E aí, rapaz, o que é isso aí? O que é que você tá fazendo aí, cara? O que é que tá acontecendo? Ei, rapaz! E aí, 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 rapaz, o que é isso aí? Mas então foi alguém daqui? Diz o nome! E aí, rapaz! 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 Dona Guilmar, vem, olha, essa aqui também tá com fundo. Nossa, que cabeça? O que que foi, Alexandre? Cadê o Raul? Tá no quarto, por quê? Preciso falar com o meu irmão. O que é isso? Gente, quem era? O Alexandre, ele veio atrás do Raul. Ele precisava quebrar a casa toda? Como ele vai ver, foi correndo pro banheiro, né? Não, mamãe, coisa mais séria, ele tava com a cara muito esquisita. Esse rapaz não tem um pingo de juízo. Coisa boa, ele não aprontou, né? Fugir por quê, Alexandre? Por causa de uma briga? Tá dizendo que eu feri o cara? Eu tenho que puxar o carro, meu. Feriu como e com o quê? Agora não dá pra falar mais nada. Essas alturas, essas alturas, a polícia já tá toda atrás de mim. Olha, Alexandre, escuta aqui. Olha aqui, Raul. Tu não é meu irmão? Tu não é meu irmão? Então, me descola essa grana. Eu me mando daqui, eu vou subir por uns tempos. Eu vou sumir do mapa. Como foi que você feriu esse homem? Escamou. Hã? Raspou, brigou de raspo. Foi sem querer. Sem querer? Como? Não me enche. Pera aqui, Alexandre. Pra te ajudar, eu preciso saber de tudo o que aconteceu. Você me disse que brigou com o tesoureiro da firma. Ele te pegou roubando e você reagiu, não foi isso? Fala comigo, moleque. Me conta o que foi que aconteceu, porque senão eu não vou te ajudar. Me solta, porra. Larga. Alexandre, me dá essa arma, cara. Vai! Larga.